Uma das primeiras obrigações do médico é educar as massas para não tomar medicamentos. O grande mestre médico do mundo, da medicina moderna, o senhor William Osler dizia isso. Médico canadense que morou a maior parte da vida dele nos Estados Unidos e trabalhava no Johns Hopkins. Então, vamos pegar os dois grandes estudos que provaram a teoria de que o colesterol auto-prejudica. O primeiro grande estudo foi feito uma prevenção primária que diz que selou, finalmente, em 1984, a teoria do colesterol. Finalmente comprovou-se que o colesterol mesmo causa problema. Eles pegaram um milhão de pacientes e de um milhão eles selecionaram 3.816 homens com colesterol muito alto. Muito alto. Colesterol altíssimo. Claro que esses pacientes, muitos deles tinham uma doença familiar de colesterol. Onde o colesterol está 800, está 1000, que é outra história, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o seu paciente. São casos congênitos de colesterol extremamente elevado. Tanto é que precisaram de um milhão de pacientes para selecionar 3.816. A conclusão que eles chegaram aqui, não pode aplicar para um milhão, pode aplicar só para esses pacientes. Bom, delam colestinamina, seis sachês por dia. Segundo eles, duplo cego. Ah, piada. Eu vou te dar seis sachês de colestinamina. A quantidade de pum que você vai ter por dia, até o seu vizinho vai saber que você não está no grupo placebo. É piada dizer que isso aqui é duplo cego. O sujeito faz um passeio, o estômago distende e ele tem pum o dia inteiro. E como é que pode ser duplo cego? Tem jeito de ser duplo cego. Está na cara que não é duplo cego. Vezes o placebo. Por dez anos. Dez anos. E eles escolheram... Coitados, né? Mas é, deu muito divórcio. Eles escolheram que o P seria menos 0,1. Escolheram. Não respeitaram. Redução de 19% em morte cardíaca e infarto não fatal. Isso é o que eles publicaram. Vou te dar a estatística correta. 8,6% no grupo placebo, 7,0% no grupo tratado. A mudança foi de 1,6%. Sem significância estatística. Mortalidade total idêntica em ambos os grupos. A mortalidade cardíaca diminuiu em 1,6%. Sem significância estatística. Sem significância estatística. E a mortalidade total não mudou. É igual nos dois grupos. Mas sabe qual conclusão que eles chegaram? Que funcionou. Porque baixou 19%. Vocês já estão começando a rir, não já? Porque vocês já começaram a ter conhecimento para identificar a porcaria. Vamos em frente. Aí veio o estudo de Helsinki. Aí já é prevenção primária. Quem nunca teve nada. 19 mil homens. 4.081 selecionados com colesterol. Quase 300. Colesterol bem alto. A média foi 289. 40, 55 anos. Follow-ups de 5 anos. Aí eles deram o genfibrocil. Que é similar ao clofibrato. Que é conhecido que causa câncer. Eu não vou nem discutir o clofibrato porque causa câncer. Vezes para sebo. O colesterol no final da história baixou 11%. O LDL bastou 10%. E o HDL aumentou 10%. Redução de 34% em morte cardíaca e infarto não fatal. 34% na linguagem deles. Na nossa é 1,4%. Mortalidade total maior no grupo tratado. Mortalidade cardíaca caiu. Mas como aumentou câncer. A mortalidade total ficou maior no grupo tratado. O que você quer morrer? De coração ou de câncer? Você pode escolher. Tá? E o NNT, que eu já comecei a apresentar para você, mas você vai virar especialista. É o número de pacientes que eu preciso tratar para ter algum benefício. No caso desse aí, eu tenho que deixar o pessoal, 377 pacientes, 357 pacientes, fazendo pum o dia inteiro, para um se beneficiar. Um. De 357, um se beneficia. Um. Você está interessado em tomar uma droga? Você tem que tomar seis sachês por dia. Dá muito gases. E 357 pacientes tomam e um se beneficia. Você está interessado nisso? Eu não estou. Acho que se você pensar, ninguém dá. Aí sabe o que eu ia chegar à conclusão? Que esses dois lindos estudos confirmaram a teoria de colesterol é mau. Vocês chegaram a essa conclusão? Eu não cheguei. Eu apresentei para você os dois estudos. A teoria do colesterol ficou provada por esses dois estudos. Assim declarou o Instituto Nacional de Saúde americano. Só se for bobo, pô. Eu acho que você não se convenceu com isso aí, não. Aqui, esse aqui, eu já mostrei que deu, na realidade, 1,6% só. E não deu diferença na mortalidade total. E esse aqui eu mostrei para você que, pelo contrário, a mortalidade total até aumentou. Ou seja, não provou nada. Mas é isso que eles disseram, que ficou provado. Então, o que ficou provado, na realidade, não ficou provado. O Epictetus, que era um filósofo grego do século I, ele tinha uma frase que dizia assim, é impossível um homem aprender o que ele acha que já sabe. É isso que está acontecendo com ele. Eles acham que o colesterol é bandido. Então, não adianta o estudo mostrar que não faz diferença. E tem outra coisa. Eu não sei o que esse remédio está fazendo também. Porque uma coisa é baixar o colesterol. Pode ter outros efeitos. Nós vamos discutir depois. Uma das primeiras obrigações do médico é educar as massas para não tomar medicamentos. O grande mestre médico do mundo, da medicina moderna, o senhor William Osler dizia isso. Médio canadense que morou a maior parte da vida dele nos Estados Unidos e trabalhava no Johns Hopkins. Olha só. Agora eu vou mostrar para você, vou pular para a Europa. Eu vou mostrar para você agora o Lyon Heart Study, feito na cidade de Lyon, na França. 605 homens e mulheres que já tinham tido infartos. Eles pegaram as piores pessoas que eles podiam arrumar. O sujeito já estava infartado, tinha o colesterol alto, fumava, não comia direito, não fazia ginástica e era estressado. O pior, só queria o pior. É o cara que está com uma bomba relógio para explodir. Aí eles puseram ele em duas dietas. Mas um grupo era randomizado para a dieta mediterrânea, o outro grupo era para a dieta prudente. A dieta prudente, para quem não sabe, é a dieta do Instituto Nacional Americano de Saúde, que é a dieta que você não deve comer gordura. E a dieta mediterrânea, você come frutas, vegetais, legumes, nozes, gordura boas e frutos do mar à vontade. Não tem limitação. E a dieta prudente, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você não pode comer aquilo, você não pode comer aquilo. E fizeram o estudo. Muito bem? O estudo de Lyon, que é o chamado Lyon Diet Heart Study, mostrou que a dieta do Mediterrâneo, sem baixar o colesterol, quando comparada com a dieta prudente, reduziu as mortes em 70% e as mortes cardiovasculares em 76%, comparado com o grupo da dieta prudente. Ou seja, a dieta prudente não vale nada. Deixou de comer gordura à toa. Não resolveu nada. E o doutor Lorgarion chegou à seguinte conclusão. Colesterol não causa nenhum mal. Essa foi a conclusão do estudo de Lyon. Colesterol não causa nenhum mal. A meta-análise de 21 estudos, incluindo 347.747 indivíduos, seguidos por 5 a 23 anos. Nesse período, 11.006 desenvolveram doença coronária ou acidente vascular cerebral. Nem a ingesta de gordura saturada não aumentou o risco de doença coronariana ou acidente vascular cerebral. Isso é uma publicação relativamente recente, 2010, mostrando que comer gordura saturada não faz nada de mal. São 347.000 indivíduos. 21 estudos que eles juntaram e fizeram uma meta-análise. Não estou inventando nada. Estou mostrando os dados. A análise de 22 grandes estudos publicados até 1992, avaliando a redução do colesterol na prevenção da doença coronariana. Conclusão do Ramos-Kovic. Reduzindo o colesterol não reduz mortalidade e pouco provável que previna a doença cardíaca coronariana. Ou seja, não teve resultado nenhum. Zero. Ainda foi milindroso no falar. Meta-análise de 150... Isso em 2009. 150 mil pessoas seguidas por cinco anos. O grupo com colesterol mais baixo foi o que teve maior taxa de mortalidade. Colesterol elevado diminui o risco de morte. 2009. Você pensava que isso não existia na literatura, hein? Se isso é tão comum aqui, você vê um atrás do outro, você fala, mas por que esses estudos não chegam na minha mão, poxa? Por que eu vou nos congressos e ninguém fala disso? Por causa do poder econômico da medicina. A ciência não chega mais até você. A ciência não chega mais até você.